A facinha no meio, sem olhar pra baixo Abra mais Olha no lado de cá também Tá vendo o lado de cá? Tá começando já Dá a pisada Sai bem dentro Solta e bora Dá a pisada mesmo Bora Agora Chamou Agora Chamou Isso É nessa aqui Liga a seta Já abre a parte E esfrendo mais Olha lá Todinha 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 O que você está querendo qualificar para o mercado de trabalho, você precisa fazer essas aulas, se chama a aula prática específica para quem ainda não tem experiência com ônibus, você que simplesmente tirou sua carteira de motorista e nunca pegou um ônibus na rua, nunca dirigiu ele sendo orientado por ninguém. Nenhuma autoescola, nenhuma empresa oferece um treinamento com uma didática tão específica direcionando você para a perfeição. Normalmente você aprende simplesmente a olhar o que está no quadro, não existe, aqui toda a didática é prática, é você aprendendo a fazer com a perfeição, tá bom? Então aguardo vocês aí, entre o site que é o www.sosdg.com.br e você vai fazer o treinamento com o ônibus, certo? Aguardamos você aí, para que você venha participar desse treinamento. E aí, para no mesmo lugar aí, gente, o pessoal entrou, deixa a mulher passar na bicicleta, tá? E aí E aí E aí E aí Obrigado.